Metilfolato ou ácido fólico? Qual que é o ideal para uma gestante tomar? Será que existe o melhor? Qual que é o melhor? Uma mulher grávida, ela precisa de metilfolato no seu organismo, ok? Mas o ácido fólico, quando a mulher ela toma, ele se metaboliza, ele se transforma ali em metilfolato. Então não há necessidade de você comprar metilfolato. Agora, se você quiser tomar metilfolato, ok, sem nenhum problema. O metilfolato, ele custa, nas farmácias, aproximadamente 50 a 100 reais. E o ácido fólico, ele custa 5 a 10 reais. E uma outra coisa que o ácido fólico, ele é distribuído de forma gratuita nos postos de saúde. Então não há necessidade da mulher tomar o metilfolato. A não ser que o médico venha prescrever para você. Por que o médico vai prescrever para você o metilfolato ao invés do ácido fólico? Porque existe, presta bem atenção, existe apenas um grupo de pessoas que não vão conseguir estar fazendo essa devida transformação do ácido fólico em metilfolato. Então, essas pessoas, unicamente essas pessoas, precisam estar tomando metilfolato de forma ativa. São aquelas pessoas que têm deficiência na enzima de metilfolato redutase. Apenas essas pessoas. E quem que vai observar isso? É o médico, é o médico que vai prescrever para você. Agora, se o seu médico, durante a gestação, que você fez inúmeros exames, ele viu que está tudo ok e ele prescreveu para você o ácido fólico, você pode estar sim tomando o ácido fólico com segurança, que o ácido fólico vai ser transformado em metilfolato. Como que eu posso perceber que o ácido fólico não está funcionando legal no meu corpo? Que eu acho que eu preciso de um metilfolato ativo, né? E não um ácido fólico. Como que eu posso perceber? Bom, o ácido fólico é uma vitamina do complexo B, B9. Você encontra nas verduras de folhas verdes, como por exemplo, couve, brócolis, carne vermelha. Então, esses alimentos são ricos em ácido fólico. Só que uma mulher grávida, ela precisa mesmo assim estar ingerindo o ácido fólico, porque somente nos alimentos não é suficiente para suprir. No início da gestação é a formação do seu bebê. E essa mãe, ela precisa estar devidamente bem equipada com o ácido fólico, porque é o ácido fólico que vai garantir a perfeita formação, para que esse bebê não venha a ter nenhum tipo de anormalidade, nem cerebral, nem na sua coluna vertebral, para que esse bebê não venha a ter aquela anencefalia, lábios leporinos, problemas mentais, e até mesmo reduz as chances para um parto prematuro. E reduz também as chances de transtornos de comportamento na infância desse bebê. Então, olha só quantos benefícios que tem aí o ácido fólico. O ácido fólico é tão importante, a mulher vai precisar bem ali no início da sua gestação, que muitas vezes ela vai perceber que ela está com um desejo muito grande de tomar algo assim ácido, como um suco de laranja bem azedo. Isso é sinal que ela está com deficiência no ácido fólico. Por isso que os médicos recomendam a essa mãe a tomar o ácido fólico três meses antes dela engravidar. Por quê? Para garantir que quando ela venha ter ali essa concepção, ela já tenha a dosagem perfeita aí no seu organismo do ácido fólico. A mulher vai perceber que ela está com deficiência no ácido fólico, então quando ela tiver esse desejo para tomar algo assim muito ácido, muito cítrico, e quando essa mãe estiver assim uma leve sensação de tristeza, transtorno da depressão, ou até mesmo apresentar anemia. Então se você não tem deficiência na liberação dessa enzima de metifolato redutase, você não precisa estar tomando já o metifolato ativo. Se você quiser comprar, não tem problema nenhum, o dinheiro é seu, né? Ele custa de 50 a 100 reais. Já o ácido fólico, ele é distribuído gratuitamente para o Fosso Saúde. Se você quiser comprar na farmácia, ele custa de 5 a 10 reais. Muito bem, vou deixar aqui do lado essas sugestões de vídeo para você, vou deixar mais sugestões de vídeos para você aqui embaixo, em links na descrição. Conta aqui embaixo também com o seu like lindo, porque agora eu vou dar uma olhadinha lá nos comentários e deixar um coraçãozinho bem lindo para você. E aí E aí